Ora aí está pessoal, bem-vindos a mais um Capitão aos Móis, bem-vindos a mais uma sexta-feira louca de raspadinha. Não raspadinhas pessoal, acontece o seguinte... Esta gravação é a segunda que eu faço para esta sexta-feira. Porquê? Porque o menino eliminou sem querer toda a gravação. Não eliminou assim, de facto, foi a raspadeira desta raspadinha. O que é boa, hein pessoal? Então vá, temos 5 minutos para raspar, ou para eu vos mostrar esta raspadinha, mas para já, muito obrigado por todo esse vosso apoio, toda essa ajuda-força que vocês têm dado ao canal, essas subscrições magníficas, esses comentários deliciosos. Pessoal, tenho-me de despachar porque a seguir vou ter um encontro com a minha babes aqui em casa. Temos um jantar à luz das velas, está bem pessoal? Por isso, vamos passar muito rapidamente. Atenção pessoal, esta raspadinha, antes de passarmos a raspar raspadinha, eu vou voltar a repetir pela segunda vez. Para vocês é a primeira, mas para mim é a segunda vez. Esta raspadinha foi a última que eu encontrei lá no quiosque. É a 100 vezes, a 100 vezes a terminar em 3 zeros. Alguém me tinha dito que a terminar em 3 zeros dava sorte. Vamos ver se de facto deu sorte ou não. Pessoal, fica então aqui a raspadeira da raspadinha da Mega Mega Scratches. e eu tenho que me pôr a bazar que é para ir ter com a minha babes para fazermos aí um grande jantar à luz das velas porque não é mais nada menos que Valentine's Days, dia dos girlfriends and boyfriends. Por isso pessoal, vamos embora. Vamos lá. 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 Pessoal, olha lá para isto! Eu não vos disse que eu preciso ter uma pontaria do caraças, grandes prémios, 25€ de prémios que tinha esta raspadinha, uau, um espetáculo, bem quem disse aí que 000 era da sorte, ora aí está, temos que para a próxima vez tentar trazer aqui outro 000 só para desmistificar isto aqui era a única raspadinha que eles tinham 100 vezes. Nham, 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 nham! Pessoal, brutalíssimo à maneira! Deixa aí em baixo também a tua ideia para achas. Pessoal, votem para a raspadinha que querem que apareça no próximo vídeo, quantos mais votarem, mais probabilidades tens que essa raspadinha apareça aqui e que tenha, vamos ver, se prémios apetitosos. Pessoal, está na minha hora, está na minha hora de ter com a minha babes, já daqui nada aparece aí o vídeo, eu vou fazer um vlog, vai aparecer em vídeo daqui a mais umas horinhas aqui no canal, o jantar do dia dos namorados aqui em casa com a bebe. Por isso, pessoal, estejam atentos, é um vídeo à maneira que vocês vão se partir e rir com esse vídeo também. Fazem um grande like, uma grande subscrição, uma grande partilha se conseguires e até um próximo vídeo, bem, bem bacana.